Oi pessoal, olha que bacana, nós estamos aqui acabando de preparar um material para vocês do Brazilian Idealista Market, onde a Jerusa e o Renato, junto com o pessoal do Idealista e expositores, pessoal de crafts, os gourmet foods, pessoal de apresentação de performance, pessoas estiveram lá em Brooklyn, fazendo uma feira muito boa, que foi a primeira edição, e a partir de hoje nós vamos apresentar para vocês alguns vídeos de depoimentos e imagens, tá bom? Então nós vamos rodar nesse momento o primeiro depoimento e eu volto já já com mais um para vocês. Oi pessoal, quem está falando aqui é a artista plástica Kate Aide, e nada melhor do que a gente poder matar um pouquinho a saudade do Brasil, estando nesse movimento maravilhoso, nesse encontro de brasileiros profissionais, onde estão sendo representados pelo Idealist Market. Eu trouxe um pouquinho da minha arte, que eu comecei há pouco tempo e estou realmente agora investindo nessa nova caminhada. Quero apresentar a vocês um pouquinho aqui hoje nesse movimento e espero que vocês também me sigam no Instagram, onde o meu trabalho está sendo apresentado. Olá, meu nome é Daiane, eu estou aqui com a minha mãe Cristina, Isabela, e a minha irmã Isabela. A gente está muito feliz de estar aqui representando a marca Avergara, que é uma marca de semi-joias, com pedras brasileiras, produção feita no Brasil, muita coisa bonita. E estamos muito felizes de estar fazendo parte dessa primeira vez da nossa feira e espero que da próxima vez você possa estar presente e vir também aproveitar com a gente. Vem! Meu nome é Bruno, estou aqui representando a Exiglomer, trazendo nessa feira um delicioso café da nossa cultura e que vocês venham provar nosso café e participar da nossa feira, que é o maior sucesso. Olá, meu nome é Bia Greif, eu sou a designer desses acessórios de inverno. São todos feitos à mão por mim e está sendo um prazer poder mostrar os meus produtos para a comunidade brasileira. Esses produtos são feitos com uma lã que vem da América Latina e tem todo um cuidado com as ovelhas, sustentabilidade, meio ambiente, não tem nada industrializado. Enfim, é um trabalho bem bacana que eles fazem com a lã. A lã é antialérgica, não pinica. E está sendo um grande orgulho para mim poder estar aqui hoje mostrando esse trabalho para vocês. Meu nome é Sônia, eu sou proprietária da Food with Love. Nosso carro-chefe é o sonho, pão de mel e eu estou muito grata por participar dessa feira e muito feliz. Obrigada. Meu nome é Yolanda, eu represento a Iola Zonature, sou a propriedade e estamos aqui mostrando produto natural, tudo orgânico, esfoliante, tudo na base natural. Nós temos o esfoliante para toda parte do corpo. Venha nos visitar e conhecer os nossos produtos. IolasNature.com, tá? Conheça o Iola Zonature. Meu nome é Andréia Nascimento, o chefe Andréia Nascimento. O nome da minha companhia se chama Andréia, é a brasileira homemade goods. Eu estou hoje aqui com os meus produtos, fazendo o que o brasileiro mais gosta. Temos coxinhas, empadinhas de frango, de palmito, pastéis, bolos de brigadeiro. Eu sou especializada em comida brasileira e se você quiser provar um pouquinho do meu produto, dê uma olhada na minha página que se chama Andréia's Brazilian Homemade Goods. Muito obrigada, boa tarde. Olá pessoal, eu sou a Cris Barreto. Eu represento o meu estúdio de arte, Cris Barreto Art Studio. É um estúdio de arte com vários produtos, minhas obras originais, é uma linha de posters e também produtos como fashion, camisetas, lenços, como esse aqui que o meu marido está usando, esse modelo maravilhoso. E eu estou muito feliz de estar aqui participando e para poder dar um suporte para a comunidade brasileira. Isso daí é um prazer muito grande para mim. Para vocês encontrarem os meus produtos, visitem meu website, crisbarreto.com. Muito obrigada, beijos, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, viram aí que bacana? É muito interessante. Quando as pessoas se unem, se reúnem e se unem num bem em comum, num afazer em comum, dá nisso, né? As pessoas ficam felizes e falam daquilo que elas gostam numa convivência, numa unidade para realizar atividades dentro das comunidades, não é? E Community Channel está aí participando com a gente do Brazilian Idealista Market. Vamos, então, para o segundo vídeo por hoje, tá bom? E a gente volta amanhã com mais vídeos para vocês. Até mais. Olá, eu sou o Danilo Ângelo, sou músico aqui em New York City e toda a região, então essa tem sido minha função, levando a música brasileira, compartilhando um pouquinho da nossa cultura brasileira a diversos lugares e tem sido muito bom e tem tido uma boa aceitação. E é um prazer enorme estar aqui nessa feira, junto com a comunidade brasileira, a qual eu amo, a qual eu pertenço e eu quero estar sempre envolvido com essa gente maravilhosa aí. Então, um grande abraço a todos aí do Community Channel. Olá, eu sou o Renato, eu sou brasileiro, moro aqui em Nova York e sou um idealista. e eu faço parte de uma organização que se chama Idealist. O Idealist é uma ONG aqui dos Estados Unidos, tem 25 anos de história nos Estados Unidos, com pessoas com oportunidade de ação. E esse ano, o fundador do Idealist veio com uma proposta muito interessante. Ele falou que se todas as pessoas agissem em prol da sua intenção, do que eles querem ver diferente do mundo, o mundo seria um lugar muito diferente. E ele propôs, então, o Dia do Idealista, que é um dia especial, uma vez por mês. São os dias em que a data e o mês são os mesmos. Então, 12 do 12, 1 de janeiro, 2 de fevereiro, 3 de março e assim por diante. E nesse dia é um dia para a comunidade se juntar e pensar junto o que a gente pode fazer para ter o mundo do jeitinho que a gente quer. E daí nasceu várias conversas. A gente juntou a comunidade brasileira de 3 de março até 11 de novembro, todo mês, para sonhar junto o que a gente quer como comunidade brasileira. E vieram três coisas. A primeira coisa é que a gente, aqui em Nova York, quer mostrar o que a gente tem de melhor, o que o brasileiro tem de cultura, de produto, o que tem de beleza, e compartilhar com os nossos anfitriões americanos. A segunda coisa é que a gente quer uma comunidade unida, uma comunidade unida e solidária que trabalha para resolver os próprios problemas. E a terceira coisa é que a gente quer ajudar o Brasil também. Então, nasceu essa ideia dessa feira como um local para a gente expor nossos produtos, um local para a gente se conhecer de uma maneira profunda, fazer amizades, e um local da gente conspirar para o mundo que a gente quer e para o Brasil que a gente quer. Então, vem com a gente aqui, a Feira Brasileira de Idealistas, uma vez por mês, no dia do idealista ou no domingo, no fim de semana posterior. E a ideia é que a gente cresça e que seja algo co-criado, co-sonhado, comunidade brasileira toda junta fazendo isso aqui acontecer. Muito obrigado. Oi, meu nome é Stephanie Malkalk e sou diretora executiva da Organização Sem Fins Lucrativos e Cidadão Global. Nós somos uma organização visada a aumentar a visibilidade e a força da economia, do poder econômico da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Nós também trabalhamos com trabalhos de serviços legais, desenvolvimento de liderança e trabalhos comunitários como esse. Nós estamos aqui hoje na primeira feira idealista, Brazilian Market Fair. A gente está fazendo parceria com esse programa porque a gente vê como uma avenida muito interessante de aumentar o poder econômico da comunidade imigrante brasileira. Tem muitos brasileiros que fazem artesanatos muito bem e estão vendendo seus produtos, produtos de qualidade e bonitos e estamos tentando arranjar maneiras de ligar esses artesãos com o público e ligá-los também um ao outro. A gente acha que é importantíssimo que a comunidade seja construída através da colaboração porque é muito para a vantagem da gente ajudar um ao outro. A gente está tentando construir comunidade nesse aspecto para a gente poder aumentar também a visibilidade e o poder político do brasileiro social aqui nos Estados Unidos. Muito obrigada. Eu espero que vocês sejam parte do próximo esforço de feira. E para saber mais do Cidadão Global, vai no website da gente. É cidadãoglobal.org. Muito obrigada. E a gente vai até o próximo esforço de feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri